5 combos de faca e luva no CSGO por até 1.500 reais Nós vamos fazer alguns videozinhos aqui pra vocês Montando inventários até uma faixa de preço Então comenta aí embaixo uma ideia pra um vídeo futuro que eu posso fazer E pra hoje a gente vai então montar uma listinha legal com 5 combos de luva e faca Pra você poder comprar no CSGO gastando até 1.500 reais Começando com um kitzinho com essa luva carbonizada e a Flipknife Massacre Fica um combo bem legal onde a faca chama bastante atenção E essa Flip na condição Minimal Air você vai pagar 1.155 reais Enquanto na luva a gente dá uma economizada Pegamos uma Battles Card que você precisa gastar 384 reais Uma das luvas mais baratas do CSGO Totalizando um kitzinho muito top aí por 1.539 reais E pro segundo combo eu trouxe aí uma baioneta preto laminado Em conjunto com as faixas de couro Que dá um kitzinho bem legal dentro do CS Onde a faca chama atenção e dá um contraste Essa baioneta na condição Field Tested tá saindo por 1.058 reais E a luvinha 528 O que dá um total de 1.586 reais E esse combo aqui eu achei muito bonito No terceiro combo a gente tem essa luvinha aqui Camuflagem digital E pra combinar a gente tem a Paracord Knife Floresta Boreal A faquinha na condição Minimal Air tá saindo apenas 480 reais E o item mais caro aqui desse combo acaba sendo a luva Que na condição Minimal Air tá 777 Trazendo aí um combo bem barato Com 1.300 reais dá pra montar um kitzinho combinando aí no CSGO Agora uma faca que dispensa comentários A Huntsman Lore Dá pra encaixar uma Huntsman Lore com o budget de 1.500 reais Se liga só que belezinha de faca E nós vamos combinar ela com essa luva de faixas terra batida Fica um combo sensacional Acho que um dos melhores combos que a gente montou aqui A Huntsman Field Tested custa 906 reais E essa luvinha Field Tested também tá 602 reais O que dá um total aí de 1.508 Passamos só 8 reais do orçamento Mas ficou um kit sensacional E que parece custar bem mais Agora encaixamos uma faquinha Doppler Galera, pra quem gosta das Dopplers Se liga só nesse combo aqui de Shadow Duggers Doppler Phase 3 Que casou muito legal aí com a luva Polygon Que na condição bem desgastada custa 804 reais Mas é uma luvinha bacana E essa Shadow Duggers Phase 3 Você consegue comprar com 670 reais Todos esses preços aqui no Buff163, tá? O site de skins da China Totalizando aí esse último combo 1.474 reais E ficou sensacional Principalmente porque essa luva é muito top Podemos fazer combos mais caros ou mais baratos É só você deixar no comentário E se você também quer vídeos de inventário temático Pede aí que eu tô afim de fazer, demorou? Se você acabar montando um combo Comenta aí embaixo Meu foco é ajudar vocês a comprar as skins dos sonhos Para os seus inventários E sempre pagando o preço justo A gente se vê na próxima, galera Falou!